Música 26 de janeiro, aniversariante do dia Hélène Viemos tomar o café no local que vocês mais indicam O Alan não sabe nem por onde começa o seu lado O café da manhã dos americanos Como eu sou daquela tradicional, café com leite e pão Eu pedi pra menina um tradicional mais simples Ela me indicou esse daqui O Alan chama de experiência completa O Teóco seria o que mais se aproxima Porque tem pão Nada aqui eu vi pão Colocam panqueca, quase nada tem pão É que a gente tá numa casa de panqueca Na verdade Bulezinho de café fica aqui, disponível Cheinho, quentinho Opa, economiza, economiza Como é que eu mexo? Botei açúcar Não tem negocinho pra mexer Mexer com barangar Eu quase pedindo leite pra moça Aí tem vários potinhos aqui E eu falei, ué gente, esse negocinho branco aqui Nossa, agora ficou legal Ficou café com leite Falei com o Alan que acabei de ver algumas crianças Que eu acho que são brasileiras experimentando Fazendo careta Não me deu medo O cara que eu vou fazer Eu não pedi coisa que eu to do lado Mas é uma experiência não Agora tem que pedir A gente veio pra cá tem que comer o que eles comem O que eles comem Aqui vai ser estranho vai Café com leite Ovo, bacon, bife Bife não, né? Não sei Vocês vão ver aí Pelo menos o café com leite, gente Igual Isso pra mim é muito novo Olha o meu prato Batata roxi, bacon, ovos e o pãozinho Do Alan a panqueca tradicional Aí vem linguiça Batata roxi Eu acho que é batata roxi Parece a nossa batata roxi Tipo um presunto Bacon Linguiça Tá gostoso Aqui Manteiga Eu to fazendo sanduiche de ovo com bacon Cafézinho com leite Que eu sou muito tradicional Batata roxinha gostosa A panqueca macia Gostou, né? Vou pedir outra Vai pedir outra? Panqueca? Outro prato desse aqui Então tu gostou mesmo, hein, homem? Cara, é bom É bom Vou adoçar a panqueca agora Aqui tem as caldas Pra poder colocar Oh my god É meu Troca aí no café Sério? Acho que sim Gostou 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 Fiz uma amizade sincera aqui Uma amizade mais ou menos Depois de ter mandado um xiu desse, né? É porque ela não tava me ouvindo Ela não tava me vendo Aí eu chamei a moça Ela me olhou e ela tá botando a pilha danada aqui comigo Mas conseguiu isso aqui Consegui Ela falou que não tinha Mas dava um jeitinho, ó Um pãozinho com manteiga Agora o café vai descer bonito Quanto se sente no Brasil Tu tá me zoando? Me dá esse pó É que tu não vai comer nada Ai Deu Diga-nos a sua avaliação Eu entraria nessa onda do dia, filho Eu entro nesse sistema Gostei É bom É diferente É cultural, né? É diferente do que a gente tá acostumado Mas nem por isso é ruim Eu gostei Tinha certeza que eu não ia gostar Eu tava quase certeza É Mas agora finalmente Você tem que saber Tem que experimentar pra saber Verdade Comigo eu achei Passado o café da manhã americano Agora nós estamos indo a International Drive O nível é dele Mas eu tô abusando Eu vou carregá-lo pra umas farmácias É isso aí Tô solto E aí eu vou compartilhando com vocês A gente vai fazer o máximo de coisas assim Possível mais rápido Tentar não perder muito tempo na rua É impossível mais não tentar Aí está bem cheio o domingo Mas a gente vai tentar não perder muito tempo Porque tem jogo e a gente quer chegar cedo Chegar mais cedo pra poder mostrar o que tem lá dentro Eu sempre quis conhecer se tem Dizem que tem restaurantes Que tem lojinhas que vendem as camisas Vamos embora Fechou Eu vou compartilhar tudo com vocês Foi difícil Mas conseguimos chegar no maior McDonald's do mundo Vamos em dois McDonald's achando que era esse E não era Eu de longe vim e falei Acho que é ali E achamos E tinha que vir Justamente no dia de hoje Tá aí Vamos lá Vamos conhecer Gente não achei absurda Porque a gente tem que aproveitar o tempo Hoje é o penúltimo dia Então a gente acabou de tomar o café E a gente tá aproveitando o tempo Hoje passamos aqui pra conhecer É o maior do mundo que dizem né Pois é É Disneyland Vamos brincar Estava bem cheio Não consegui gravar muito pra vocês Mas assim que a gente chega dentro dessa unidade A gente dá de cara com essa parte de doces e tortas Fiquei chocada Muita coisa boa A parte de atendimento é a mesma coisa que aqui A diferença é que só tem dois caixas A maior parte deles é ali aquele auto atendimento Onde você mesmo escolhe o seu sanduíche O seu combo E aí o pagamento é feito ali na hora também Outro ponto de diferença é que esse McDonald's Tem a área da pasta né De massas e pizzas E é tipo um espoleto Você faz o seu sabor Você faz sua pizza Você vê eles fazendo ali Casa de massas de pizza Achei bem interessante Muito bacana E foi um ponto que me chamou a atenção Infelizmente não comemos Porque a gente tava bem cheinho né E daí partimos pro andar de cima Que é uma parte destinada a brincar né Só tem videogame, fliperama Tem área de criança ali Então acho que é isso que o torna maior Diferente da maioria também dos McDonald's Por fora ele é enorme Parece ser gigantesco Mas sendo sincero Muita gente pode não concordar comigo Tem McDonald's no Brasil Parece ser maior Então a sensação é que é tudo muito apertadinho aqui dentro Não é nenhum outro lugar pra você sentar e comer Mas esse aqui eu mostrei Depois do brinquedo Depois do brinquedo Aqui do aqui Um monte de brinquedos Então espaço pra você sentar e comer Eu acho que no Brasil tem É semelhante É um pouco parecido Maior de qual? Maior de qual? Me dá um modelo aí Me dá um exemplo Um da barra que tem um grandão Piquei ali nas Américas Eu acho que é maior do que esse aqui Nosso pedido Um Big Mac Combo Tem aqui o refri e refill Batatatinha média Um nugget Com seis nuggets E um cheesecake Que não tem no Brasil Muito fácil Simples pra pedir Tem uma pessoa ajudando Pra finalizar até em português O pedido sai rápido Eles te dão um numerozinho Tipo uma tag né Uma plaquinha com um número E uma das pessoas que vai entregar Ficou procurando a sua mesa E não entrega Sobre o sabor O Valão vai descrever Que ele é especialíssimo Bom, vamos lá O sabor é muito parecido Apesar de eu achar o pãozinho mais doido aqui No Brasil Parece ser mais macio Esse aqui pode estar um pouquinho mais passado também Mas o gosto é a mesma coisa Não a coisa do Big Mac de lá O tamanho também Eu achava que era maior Os daqui eram maiores Mas eu acho que não O Big Mac é o mesmo tamanho E o Nugget? A mesma coisa Não, não muda Acho que é padrão Eu percebi que a batata é diferente Diferente pra bom Diferente pra ruim A brasileira é mais saborosa Mas até que ponto a batata Que faz no Brasil a batata A minha vida não é batata Meio borrachuda E fria Talvez seja com estar fria É, pode ser a mesma batata É isso Nós estamos pegando bem leve Porque a gente não está com muita fome Acabou de comer panqueca Agora vamos para o Cheesecake 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 E ele não Eu achei que ele viesse com uma fodinha de mora a uma Porque na foto estava Na foto estava Tudo bem E estamos comendo em todos os lugares Menos do Cheesecake Factory Que dizem que é o melhor Parece ser mesmo Porque estava cheio aquele dia Só que ele está na faixa de 40 reais na fatia A gente analisou bem Dá pra explorar É o veredicto aqui Desmanche na boca Melhor do que aquele que a gente comeu antes É gostoso Eu já tinha provado antes E eu gostei A gente foi no Cheesecake A gente pediu muito Cheesecake também Só que mais maçudo Mais pra vender E esse aqui Desmanche, ó Desce direto 4,29 Perto de 20 reais Menos de 20 Menos de 20 Nossa, e já se caiu Outra coisa O valor Isso é importante Comparado ao Brasil Lógico Vamos falar da promoção A promoção está 9,89 Acho que é isso 10 dólares É um bom Big Mac Então se você for converter no dia de hoje O valor vai pra uns 43 reais por aí E no Brasil Você compra esse mesmo combo aqui Por volta, sei lá 20, 25 reais por aí E assim como o Nugget Nugget 5,99 6 dólares Que dá um pouco mais de 24 reais E o total deu com a tortinha 20 dólares e 85 Bota na casa aí de 80 e poucos reais O McDonald's mais caro do mundo Pra gente Com certeza Mais carinho de amanhã Te encontrei Era doida pra testar isso aqui, gente Versão labial 2,29 Vou levar esse aqui mesmo Pink, rosinha E outro dia Muitas versões Sabanete, lencinhos Esse eu tenho visto bastante aqui Esse rosinha 8,99 Dá 9, 9, 18 9, 9, 9, 10 36, 37, 38 reais No dólar de hoje Esse aqui é novo Ah, e também é versão Pra pele clínica Então deixar ele aqui quietinho Olha a máscara facial Neutrodina 2,99 Esse aqui é uma outra versão Ao mesmo preço Essa versão que já chegou Nas farmácias do Brasil 3 por lá 19,90 Mais ou menos No dólar de hoje 12 e alguma coisinha Na época que eu vi os vídeos De algumas meninas Isso aqui Nossa, era muito baratinho No dólar da época Hoje Essa água micelar Sai pouco mais de 40 reais E na minha opinião Não é tão baratinho 400ml Mas olha a linda A embalagem Soap and Glory Olha gente Os produtos que a gente encontra Nas farmácias aqui Meu pai Esse aqui eu tinha vontade De conhecer É tipo um sabonete de banho Olha que lindo Essas embalagens Fofas Esse tá 12 dólares Vida é um sopro Sopro sim Surreal A gente tava aqui Já pegando o endereço Pra ir pro estágio Da NB Pra gente ver o jogo hoje Meu irmão mandou a notícia Que a gente ficou sem acreditar Porque realmente Tá tudo normal Não tinha como a gente saber Que um jogador morreu hoje O Kobe Bryant É um jogador Assim ex-jogador Bem famoso né E o Marquinhos Ligou Passou a mensagem Que ele faleceu hoje No acidente de helicóptero Acabou de acontecer A gente nem sabia de nada Tava indo pra lá Quer dizer A gente vai A gente ainda não sabe Se vai ter jogo ou não Provavelmente vai ter alguma homenagem Se tiver jogo É um jogador Que era referência Na minha época Quando eu jogava ainda No clube No Flamengo Ele era o melhor jogador Da NBA Um dos maiores jogadores Da história da NBA E morreu acho que com 41 anos né 41 anos O pior A gente tava vendo Ai quando meu irmão falou Comecei a me arrepiar A gente tava vendo um jornal ontem Passando Que o Lebron James Que o Lebron James Tinha acabado de bater um recorde né Que era dele Que era dele Não era um recorde Na verdade Ele era o terceiro maior pontuador Da história da NBA E o Lebron James ontem passou Ele foi pra quarto O Lebron James é o terceiro E só dava eles É uma coincidência muito grande Acontecer isso É a gente dormiu Vendo assim notícia Mostrando os dois Falando dele E você comentando Comigo toda hora E olhando tipo Quando meu irmão falou Cara deve ser mentira Eu cresci vendo Assistindo Lógico que eu vi Michael Jordan jogando também Mas o Kobe Bryant Pegou na época que eu jogava Então pra mim Pra minha geração Cara Tipo O cara era o ídolo mesmo Era o maior jogador Naquela época E Veio agora essa notícia Que ele faleceu Chegamos aqui Vamos assistir o jogo agora E Queria agradecer aí A todo mundo Que Tô passando as mensagens pra ele Tá me mostrando aqui Todo mundo desejou feliz Aniversário Quero agradecer a todo mundo A quem ele desejou Também quero agradecer Só porque tá acompanhando A gente já tá amando mais A pessoa tá respondendo aí Falando Então é bom Isso anima a gente né Pra poder continuar fazendo É Trazendo vocês nesse sonho Um dia hoje triste né Mas É Vida continua Vida continua E a gente vai assistir um jogo aí Tô achando que eu sou do crime Porque eu tô de vermelho É o tipo que vai jogar contra Jogar contra Jogar contra Orlando O uniforme é vermelho E como tu faz isso? Eu não tenho roupa Eu não tenho roupa Eu não tenho roupa Vídeo game NBA 2K Vai encarar? Hã? Vai encarar? Vai encarar? Não Vai lá jogar bolinha Vai Vai lá Vai Tá cheio de vontade Calma Eu tô entendendo Qual é a situação Eu tô entendendo Qual é a situação Eu tô entendendo Qual é a situação Vai Tô Eu tô entendendo Vai Tô 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 Tchau. 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 Acabou o jogo. E aí, o que você achou? Fim de jogo. O jogo foi maravilhoso. Foi um espetáculo, como já imaginava. Uma lavada do Los Angeles. O time local que nós viemos assistir, que é o Orlando Magic, tomou uma surra, né? Mas já era previsto. O tempo tudo dentro da normalidade. O espetáculo valeu, com certeza. Amei. Não parei de olhar as dancinhas, coreografias. Olha... Ela nem viu o jogo. Ela nem sabe como é. Ela nem... Ela tava olhando no Pelão na hora da sexta. Nem sabia o que tava acontecendo. Dá licença. Posso. Tava vendo as dancinhas, gente. Ai, eu estaciada com as dancinhas. É um espetáculo. É um... Assim, quem ainda não viu, tiver a oportunidade de assistir um jogo da NBA, ainda que não goste de basquete, é um espetáculo. Porque a cada intervalo, pedido de tempo dos técnicos, algum tipo de evento que o time faz. Envolve muita gente. Tipo assim... São dançarinos, são pessoas pra animar a plateia e... Mimos. Mimos. Isso aí. É uma interação com o público que eles fazem. Eles fazem. Vale a pena o ingresso da pessoa. Até o mascote não para quieto. Para, não para. É tudo pra deixar o público realmente ligado e... É sensacional. Valeu a pena. Gostamos. A vontade é de ficar mais dias. A vontade é de assistir outros jogos. É outros. A gente tinha a temporada inteira, na verdade. Creio que voltaremos. Não me diga ações. Olha aí, segura. Olha lá. A gente quer conhecer coisa nova, mas esse aqui me conquistou de um jeito. Ele tá o dia inteiro falando, é meu aniversário, vou voltar lá, vou voltar lá. Foi o melhor da viagem. É refil de sopa, de salada, de refri, comida gostosa. Ele estava certo. Eu não vou mais entrar em lugar nenhum para comer. Gente, o frio que está hoje. Essa sopinha aqui, a minha versão com frango. É tipo um creme de queijo, cremoso delicioso. Muito bom. Tempero. Eu acho que é um baconzinho que vem com mais velho. É maravilhoso, muito bom. Naquele dia tu pediu salada, hoje no frio tu foi na minha. O pãozinho, gente, é uma fartura danada. E o preço não é tão caro. A gente ainda sem pedir o prato, né? Porque a gente não vai voltar a ver esse restaurante. Não sei, Ana. No primeiro dia que viemos aqui, o pão não acabou. A gente não conseguiu acabar com esse pão. Ele também é saboroso, bem fofinho. Eu só acho ele muito salgado. Ele tem tipo manteiga ou uma essência de alho bem de leve, né? Só achei um pouco salgado. É porque é aniversário dele. Eu estou deixando. Ele fala que eu reprimo muito na comida. Mas realmente... Eu estou deixando. O pessoal vai vir aqui. Estou deixando. Eu estou deixando. Não precisava de entrada. Eu te falei, não precisava de entrada. Hoje pediu esse aqui de entrada. Eu acho que é a mussarela encheada, frita. Não sei. Eu já peguei um pedaço. É maravilhoso. Realmente não precisava. Mas a gente quer experimentar de tudo. Antes de ir embora. Ela não está nem conseguindo. Estica para as meninas verem. Realiza, realiza. Não é brincadeira. Eu precisava vir aqui antes de ir embora, cara. Eu tinha uma conexão para esse lugar. Nossa, eu vou gostar. Liberado. Rodízio. Quase um rodízio. Mata a vontade. Seu Niver. Está liberado. Parabéns para você. Nessa data querida. Muito feliz. Ae. 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 Agora velha. Põe... Isso ali não tem nem o que falar. Tem palavras. Tem palavras. Tem péuro. Vamos embora. , vamos cortar o bolinho para nós comer. Vai, corta filho. Fatiar aqui. Nunca imaginar. Fatiada. E boneco gereida com um bolinho nos Estados Unidos. Olha aí. Ele morreu. Vamos ver. Olha. E arroar. Vamos ver. Até o corte, eu acho que saiu certinho, né. Eita pelo. Agora avui você. E outra... Vai, Fifi, finaliza o serviço Vambora, só botar o papo Ai, tá nervoso Ele, entendo Aê